Não vai ser leve, não vai ser leve, prepara. Trabalhadores no Lollapalooza estavam em regime análogo ao escravo, segundo fiscalização. Homens afirmam que tinham que dormir entre caixas de bebidas para garantir segurança da mercadoria. Do outro lado, a organização diz que terceirizada foi banida do festival. É humor, né, isso aqui? Só pode ser humor isso aqui, isso aqui é humor. É humor, é humor, isso aqui. Certeza, quem escreveu esse outro lado aqui foi alguém, sei lá... Alguém do humor, foi o do Vivier, não foi? Isso aqui é humor, só pode ser. Só pode ser brincadeira, um bagulho desse. Tipo... O que que isso muda? Me diz. O que que isso muda? Eu tô realmente, assim, pergunto. Muda alguma coisa? Banir a terceirizada agora? Muda o quê? Tá ligado? Qual é que é? Não muda porra nenhuma. A terceirizada não vai sofrer com isso. Não se trata disso, tá ligado? Tipo, eles ou vão contratar outra terceirizada que vai fazer igual, só que não tanto. Então ela vai... Pê! Onde o limite que dá pra falar, não, é análogo ou não é, vai ficar. Por quê? Porque aí a polêmica ganha. Aí é só falar, não, mas veja... Não, pera. Veja bem. Não é escravidão. Vocês não viram um cara lá do sul que falou que... Não foi o cara lá do sul, foi o príncipe, não foi quem falou essa porra? Qualquer coisa agora é trabalho escravo? É tipo isso, né? O que vai acontecer é, vai vir aí alguém até chegar na linha turva. Tá ligado? Porra, mano. Foi ele mesmo, foi o príncipe que falou isso, não foi? Então esse tipo de postura... Ela vai continuar. Ela vai ser endossada. Tipo, ninguém vai me convencer que quem tá organizando o Lollapalooza tá mais perto de nós do que do príncipe, tá ligado? Né? Príncipe. É, sim. É o príncipe da pequena sereia, só se for. Da Yara. Príncipe da Yara, a pequena sereia brasileira. Uma fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, nas instalações do Lollapalooza, festival de música que acontece entre sexta e domingo, 24 e 26, começando hoje, né? Afirma ter flagrado trabalhadores em condições degradantes. Cinco homens que trabalhavam para uma prestadora de serviços do festival disseram aos auditores fiscais do trabalho nessa terça e 21 que estavam dormindo entre fardos de bebidas, sobre paletes e colchonetes em tendas montadas dentro do complexo do Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. A vigília seria necessária para garantir a segurança da mercadoria. Que treta, hein? Vi sim, vi sim, Gabriels. Vi sim. Que treta, hein? Foda, porque esse tipo de coisa aqui, vocês não têm ideia do quanto isso é comum. Isso é muito comum. Tipo, muito comum. Especialmente em eventos. Geralmente, quando você tem eventos muito grandes, o que as empresas fazem até para poder economizar e tal, não faltar abastecimento e tudo mais, é o seguinte, leva as coisas um tanto de tempo antes, tipo, lógico, não é tudo dentro da validade e tal, para armazenar lá e aí depois, né? Para a gente poder vender e tudo mais. Nesse processo, o bagulho não pode só ficar lá. Alguém tem que cuidar. Quem cuida é, naturalmente, quem já vai trabalhar com aquilo. Portanto, meio que a própria pessoa, e isso eu já vi acontecer, a própria pessoa entende como, ah não, é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Está incluso no meu pagamento. Isso não é incomum. Mesmo assim. E tipo, dentro da ideia do que é melhor estar trabalhando do que estar desempregado. Sem falar que em eventos, um evento, por exemplo, que vai durar ali das oito da noite, às dez da noite, vamos supor, duas horas de evento, os funcionários que vão trabalhar naquele evento, eles vão chegar no começo do dia. Por mais que o show vá começar às oito da noite, vai ter gente lá às nove da manhã. Isso se não tiver já gente que agilizou coisa ontem, anteontem. Saca? Essas pessoas que chegam cedo e vão embora à tarde, elas não recebem caixa de músico, de produtor, elas não entram em camarim. Elas não podem pegar comida que está no camarim, água que está no camarim de graça. Elas precisam comprar a água delas ou então, toma uma água aí. Todo esse ambiente de evento, ele é um ambiente muito nocivo para o trabalhador. Quem trabalha com evento, trabalha muito, descansa pouco e geralmente não está em casa em final de semana, porque os eventos acontecem nos finais de semana. Então, até a rotina de descanso dessas pessoas, ela não é uma rotina muito adequada. Lembrando que também, eventos não acontecem sempre. Não dá para acreditar que as pessoas que estavam trabalhando no Lollapalooza têm do Lollapalooza uma fonte de renda na vida. O Lollapalooza é um evento no ano. Aquele evento vai pagar pontualmente para aquele evento. Uma vez que você trabalhou ali e você recebeu seu dinheiro, acabou o vínculo, foda-se. E além disso, você não sabe se vai ter outro evento na semana seguinte. Nada. Você está sozinho. Nada sozinho. Se vira. Certo? A gente não pode esquecer disso, que esses eventos são esses espaços onde esse tipo de coisa acontece. As pessoas são exploradas, recebem muito pouco, como é normal no capitalismo, e além de tudo isso, exploradas, receberem porra nenhuma e tudo mais, são maltratadas e etc. Não tem segurança de trabalho. Isso a gente precisa realmente ter na cabeça, tá? 80 conto por dia, 100 conto por dia, 100 horário definido, exatamente. Exatamente. Essa é a abordagem das empresas, de pessoas que trabalham em empresas, com pessoas que trabalham com eventos. A produtora de eventos, T4F, organizadora do festival, disse em nota, exigir que todas as empresas prestadoras de serviço garantam condições de trabalho aos seus funcionários e que encerrou o contrato com a terceirizada. Todo mundo comigo? T4F vai tomar no cu! Esse parágrafo é um vai tomar no cu pra esses caras. Pelo amor, tá ligado? Vai tomar no cu mesmo, assim. Que porra é essa? Sim, Tickets for Fun. T4F, Tickets for Fun. Sim. Porque eles colocaram T4F, eu não queria ficar falando o nome da marca. Mas, enfim, a Tickets for Fun. Assim, em nota, ela disse que exige que todas as empresas prestadoras de serviço garantam condições de trabalho. Não. Desonesto, 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 desonesto. Aqui eu vou até pegar uma coisa do próprio Ciro. Que é... Vocês precisam demitir a equipe de vocês, então. Né? Essa sua equipe de assessoria não tá trabalhando direito. Essa sua assessoria aí não tá rolando. De me insultar e de me agredir. Né? Desonesto. Já devem ter criado outras empresas com os mesmos donos. Exatamente, exatamente. Também duvido. Mas, assim, essa sua assessoria é um cocô. Demite a sua assessoria. Demite a sua assessoria. Tá? Porque se a sua assessoria deixou passar trabalho escravo. Não estamos falando de trabalho mal remunerado. Não estamos falando de um trabalho cansativo. Estamos falando de trabalho análogo à escravidão. não é como se você estivesse num lugar onde você tá pô, beleza, você errou, mas existe uma certa margem até chegar na pior relação de trabalho já inventada pelo ser humano. A gente tá nessa terra há um tempão já. A pior coisa que a gente inventou em termos de maus tratos, em termos de violência, em termos de assim, degradação de um ser humano é a escravidão. que foi feita sistematicamente com um povo tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos com vários povos africanos, na verdade, foram trazidos pra cá à força. A gente sabe que dentre as relações de trabalho e aí, assim, a gente pode até ser mais próximo, né, falar do mundo moderno, é a pior relação de trabalho que já existiu pelo menos aí na era do capitalismo, vai. Se eu tiver errado, me avisem, principalmente o pessoal que tem conhecimento de lei e de história, mas assim, não há condição mais degradante. Então, se a assessoria dessa organizadora do festival, a Tickets for Fun, não conseguiu perceber que uma das empresas que trabalhavam pra eles praticava só a pior forma de realizar troca de trabalho na história do capitalismo, eles estão querendo fazer gente de otário. totalmente de otário. Não existe assessoria. Não existe exigência. Não existe. Não existe. Sabe o que que é essa exigência? Eu vou contar pra vocês. Essa exigência, ela tem o mesmo valor que a gente tem o mesmo valor. na gaveta de alguém com a assinatura de alguém. Mas nada. Não significa nada. Nada. É só um papel. Rasgado e amassado. Significa nada. Tá jogado em algum lugar. Porque o que as pessoas fazem é, na hora do evento, não é quando você tá contratando, na hora do evento, alguém vem com um papel desse e fala, assina aqui. Nesse papel tá escrito, somos contra o trabalho escravo. Alguém leu? Não. Alguém discutiu sobre... Não. É só um papel mesmo. Na pasta de alguém. Que tá correndo, provavelmente. Feito maluco ou maluca, pra lá e pra cá, com um fone no ouvido, outro fone no outro ouvido, celular, tá ligado? Pochete com mil coisas caindo, instrumento na mão de alguém e tipo, mano, eu preciso que se assina essa porra, velho. Eu tenho que entregar isso aqui. Pro jurídico. Só assina lá de qualquer jeito, vai, foda-se. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. É mais antigo que o capitalismo. Acho importante pontuar. É verdade, Pepa. Verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu só dei o exemplo do capitalismo por estar mais próximo, mas sim, muito anterior. Que apareceu na mídia. Imagina quantos aconteceram e não teve exatamente, não teve o Ministério do Trabalho fiscalizando o trabalho ali mesmo. Então, é isso que acontece, saca? Essa exigência ela é só mais uma cláusula em uma folha amassada, suja e velha que alguém assina numa puta correria sem nem saber direito o que que é. Alguém... Bom, vamos seguir a matéria, depois eu comento mais. Segundo o Ministério, aqui a gente tem a foto, né? Sabe o que eu acho mais... O bagulho que mais me pega? A gente gosta de pessoas. A gente não gosta de coisas. Nessa foto, tem muita coisa errada. E o mais errado pra mim é saber que todos os alimentos aqui e as bebidas estavam sendo cuidados com muito mais seriedade do que as próprias pessoas que trabalhavam aqui. Isso aqui não vale nada. Isso aqui não vale nada. Nada. Isso não vale nada. Essas latas aqui, cerveja, sei lá. Isso não vale nada. Nada. Vale nada. Tá ligado? Isso pra mim é muito triste. De ver que esse sistema faz a gente privilegiar esse tipo de coisa aqui, ó. Do que a gente olhar pras pessoas simplesmente assim. Não se trata nem de privilégio. É tipo a pessoa ter direito de poder ir pra casa dormir, tá ligado? Descansar. A pessoa tem onde morar. Ela tem onde viver. Ela tem pessoas que gostam dela. ela tem pessoas que querem ver ela. Tem pessoas com quem ela quer conversar. Quer descansar. É melhor você privar as pessoas disso do que você deixar a mercadoria num galpão trancado com um cadeado e uma corrente. Né? Porque, de novo, as pessoas estavam dormindo aqui pra garantir a segurança da mercadoria. Qual é a segurança que uma lata de coca precisa, gente? Qual é a segurança que uma lata de monstra aqui precisa? Que segurança, mano? O que que é? Vão invadir Interlagos? Vai ter o maior roubo da história dos refrigerantes? É isso? Os caras entram no... Tá rodeado o autódromo. Tem gente até com o helicóptero vindo roubar o bagulho. pra galera ter que dormir dentro do lugar? Não é isso. Sabe o que que é? Tô te pagando muito. Você não trabalha porra nenhuma. Você é vagabundo. Eu tô te pagando muito caro. Então eu tenho que te dar alguma coisa pra fazer. Vai cuidar das latinhas. Uma autolata de coca-cola. Exatamente. bico de vigilante. Exatamente. Tá ligado? Tipo, qual é o sentido disso, assim? Dentro... É a lógica do capitalismo. É muita lógica do capitalismo, mas é... Como a gente já sabe, né? É perversa a lógica. É perversa. Se a gente dá um passo pra trás e olha essas coisas em perspectiva, o dono de nenhuma dessas empresas ou dona dessa empresa terceirizada aí não bota o filho pra fazer isso, a filha pra fazer isso, um parente pra fazer isso. Nem fodendo. Essas pessoas não vão lá dormir lá. Esse BO é do dono da empresa. Esse BO não é do trabalhador, mano. Se o dono da empresa promete um bagulho pro Lollapalooza, o BO é dele. Ele tem que se fuder pra fazer o bagulho rolar. Ele tem que correr atrás. O trabalhador ganha por hora de trabalho, simples assim. É uma relação fria, como os próprios capitalistas gostam de falar, não é? Não é uma relação fria. Então, não mistura trabalhador com coisa pessoal sua. Você tá com medo de ser roubado? Não leva pra lá, truta. Simples assim, mano. Leva depois. Ah, não, mas tem que levar antes. Então, sinto muito. Se vira. Tá ligado? Se vira. E é lógico que eu não tô falando de pequenos fornecedores. Eu tô falando da galera que, mano, a gente sabe que isso aí não é coisa de pequeno fornecedor, tá ligado? E aí vem o outro lado que é o Lola, né? Mas, enfim. Paga a segurança, exatamente. Paga a segurança. Contrate pessoas do setor especializado e pague o que o sindicato desse trabalho, desse setor, estima pra esse tipo de trabalho. O que você quer? Uma vigilância noturna? Uma vigilância noturna. O piso é esse aqui. Existe essa margem de salário que você pode pagar pros funcionários. Contrate dentro disso. Tem empresa de segurança que faz esse trabalho simples. Agora, eu acho muito des... Des... Não é des... Desmotivante. Não é desmotivante, né? Mas em raiva muito a gente. A gente fica muito muito puto mesmo de ver essa foto. Essa foto é muito triste, eu acho, saca? É muito triste. É muito desonesto, assim. Muito triste mesmo. Muito triste. Muito desumana, saca? E assim... Vamos lá, né? As roupas e coisas dos trabalhadores. Fica do lado de fora? Quanto tempo isso ficou aqui? Isso foi coisa do Ministério do Trabalho? Como fica essas coisas, saca? Salve, Mercadante! Esse tipo de coisa também me enoja. Saca? De expor o bagulho das pessoas. Gente, para pra pensar em pessoas que visitam a casa de vocês. Quantas pessoas entram no quarto de vocês? Ver roupa de cama, ver suas coisas. Imagina alguém tacar suas roupas... Sei lá, não precisa ser nem no chão ali que tá. Mas, tipo, jogar assim. Amontoar em algum lugar. É um bagulho que você tem. Tá ligado? Tipo, mano... Isso é muito desumano. É agoniante. Eu também acho agoniante. E eu acho que tem um aspecto, de novo, de pormenorizar, de subtrair valor de quem trabalha de fato. entende? Continuar. Parte dos resgatados começou a trabalhar no dia 16, outra no dia 17. O festival começava dia 24. Desde então, segundo disseram à fiscalização, eles não puderam voltar para casa e tomavam banho em uma casa alocada pela terceirizada, que seria responsável pela distribuição das bebidas que seriam vendidas no dia 3, nos 3 dias de festival. Eu vou fazer a pergunta básica aqui. Eles podiam ir para uma casa tomar banho, mas não podiam dormir lá? Banho, os caras só dava, sabe por quê? Porque senão fede. E aí outras pessoas vão sentir o fedor. Tipo cliente. Porque se o cliente não tivesse nariz, não ia parar para tomar banho. Foda-se. Pega cheiro nas latas. As pessoas não vão querer passar perto. Mano, dormirem em papelão, velho. Tá ligado? Pelas condições consideradas degradantes e pelas dificuldades impostas para que os trabalhadores voltassem para casa diariamente, a fiscalização considerou que havia situação de trabalho análogo ao escravo. Eles disseram à fiscalização que ouviram dos empregados que, se voltassem para casa, não precisariam voltar ao trabalho, pois seriam substituídos. está dando certíssimo. Exatamente. O capitalismo está, mano, vento e popa, matando gente, pisando na cabeça de todo mundo, destruindo todo mundo, aumentando a desigualdade, gerando questões de classe cada vez mais expostas e relacionadas a preconceito de classe. Está tudo muito visível, né? Os homens também afirmam que a jornada de trabalho era de cerca de 12 horas diárias. Eles receberiam 130 reais por dia de trabalho e seguiriam trabalhando durante a desmontagem do evento até o dia 29. Vamos fazer uma conta básica aqui. Eles começaram a trabalhar, vamos pegar do dia 17? Do dia 17 até o dia 29 são 12 dias. 12 vezes 12, 144. 144 horas de trabalho distribuídas em duas semanas já é bizarro, mas mais do que isso, para ganhar 130 conto por dia, para trabalhar 144 horas. Durante esses 12 dias, eles vão receber 1.560 reais. Essas pessoas são tratadas assim? É, não pode ir para casa dormir, é verdade, tem razão, Renir. Como se eles fossem trabalhar só 12 horas por dia, exato. Mas assim, no mínimo, esses 1.560 reais que cada uma dessas pessoas está recebendo para fazer esse trabalho, por ser um dinheiro que dentro da lógica capitalista brasileira de desigualdade social que a gente vive parecer ser alto porque ele não é pelo trabalho que você estabelece. Mas perceba o quanto o número de horas, isso eu estou tentando dar a lógica de quem está pensando do ponto de vista financeiro na coisa só. O número de horas ele é desatrelado do valor do trabalho. Não se trata do número de horas, se trata do quanto que eu, empregador, acho que um pobre precisa receber para poder trabalhar. e eu acho que um pobre precisa, para receber 1.560 reais, esse pobre tem que trabalhar 24 horas por dia. Entende o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer? Isso é predatório, isso é um comportamento de empresa, empresa faz isso. Ela não escolhe fazer, ela só faz. Quer dizer, ela escolhe fazer, lógico que é uma escolha, mas ela faz como modus operandi, ela faz como base. O trabalho tem que ser desse jeito. No mesmo dia em que foram localizados, eles assinaram o termo de rescisão de contrato com a terceirizada e receberam verbas rescisórias de cerca de 10 mil cada um. Vamos ver quando, vamos ver quanto tempo a terceirizada demora para pagar. E sem falar que se a terceirizada cair sozinha, eu espero que caia, lógico, mas se cair sozinha é muito burra também. Mas enfim, é pouco, já é bem pouco, pelo que os caras sofreram e mais do que isso, assim, vai demorar muito para sair esse dinheiro, a gente sabe disso. As terceirizadas vão colocar dinheiro alto na mão de advogado para poder segurar essa porra. Super mais valia, pode crer, pode crer. também terão direito ao seguro-desemprego pago a trabalhadores encontrados em situação análoga de escravo. A fiscalização na terça-feira foi a quarta realizada pela Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo desde o início da montagem da estrutura do festival no início de março. A vistoria era rotina. O auditor fiscal do trabalho, Rafael Brisk Neiva, um dos responsáveis pela fiscalização de grandes eventos, diz que a fiscalização tem se reunido com a Tickets for Fun há pelo menos seis meses para orientar quanto à legalidade nas contratações e subcontratações por organização do evento. Nossa senhora, velho, vai ficando pior conforme a gente vai lendo. Meu Deus, meu Deus do céu, agora piorou muito. Caralho, Lollapalooza já teve casos de trabalho análogos à escravidão em outras edições, como em 2019, quando pessoas em vulnerabilidade social foram contratadas para montar e desmontar estruturas no evento por R$50 em turnos de 12 horas. É reincidente, o réu é reincidente, tá? E foi continuamente alertado pelo Ministério do Trabalho a como dirigir, negociar as suas tratativas com terceirizadas. Ele não só é reincidente, tinha alguém do lado dele falando você tem que fazer assim e ele dizendo eu tô fazendo assim, agora você tem que fazer assado, eu tô fazendo assado. e aí descobre isso. Pergunta, por que que o evento continua? Por que que rolou o evento? Qual é a necessidade de continuar isso? Porque quando isso aqui tá escrito, esse evento tem que parar. desde 2018, desde 2018, a galera mandando link, desde 2018, mais do que reincidente. Mano, é tipo muito errado o bagulho. E é lógico, de novo, faz parte da precarização do trabalho que a gente encontra no capitalismo, especialmente em empresas de eventos. Empresas de eventos trabalham dessa forma com seus funcionários. eu acabei de dizer, se a gente somar o valor, dá o valor de R$1.560,00 que essas pessoas receberiam pela empresa que praticou trabalho análogo à escravidão. Eles receberiam R$1.560,00. Pra quem tá empregando, o argumento é é muito dinheiro. Contratando entre várias aspas, não é contrato. Propina pra caralho. Não, propina pra caralho pra rolar isso. Muita propina. Muita propina. Tá ligado? Isso é bizarro, assim. Isso é bizarro. Bizarro. Lola Poluzzi já teve... A gente vinha desde o ano passado alertando sobre o que eles deveriam cobrar dos prestadores, da importância de barrar problemas como informalidade de jornadas longas, que são comuns em eventos desse tipo. Em 2018, a Pastoral do Povo de Rua acionou o MPT para que duas empresas de carregamento do festival fossem investigadas. A denúncia tratava do uso de mão de obra de moradores de rua na montagem de estruturas, relatando falta de registro e ausência de banheiros, mas foi arquivada porque a procuradora entendeu que o tema deveria ser remetido a um órgão fiscalizador como extinto o Ministério do Trabalho. Os trabalhadores resgatados na última semana pela Auditoria Fiscal do Trabalho tinham entre 20 e 30 anos e moravam na Zona Sul de São Paulo, em bairro próximo ao local do Lollapalooza. Foda-se! Informação completamente desnecessária. Continuando. A ação de fiscalização considerou o Tickets for Fun e a prestadora de serviço responsáveis pelas condições dos trabalhadores. Além do recolhimento das verbas trabalhistas, as empresas agora respondem administrativamente pelas infrações e ainda poderão ser processadas pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo a fiscalização, a empresa que atenderia a distribuição de bebidas nos três dias de evento contrataria cerca de 800 trabalhadores para atendimento e abastecimento dos pontos de venda. A organizadora do Lollapalooza já disse que substituiu o serviço de bar que deverá funcionar normalmente nos três dias de evento. Bom, vamos ler a nota deles. Para realizar um evento do tamanho do Lollapalooza que ocupa 600 mil metros quadrados, já começou o Rap Festival. Toda vez que alguém tem que simplesmente... Tipo, fez merda, foi pego fazendo merda, flagrante assim, feio mesmo, não há como se esconder. Não tem como se esconder. Começa dizendo, vocês não têm ideia de como aqui é difícil. Vocês não têm ideia de como aqui é grande. é muita gente. É tanta gente. Precisa de tantas pessoas que a gente não tem como fiscalizar. Para realizar um evento do tamanho do Lollapalooza Brasil que ocupa 600 mil metros quadrados no autódromo de Interlagos e tem estimativa de receber um público de 100 mil pessoas por dia, o evento conta com equipes que atuam em diferentes frentes de trabalho, em departamentos que variam da comunicação à operação de alimentos e bebidas, da montagem dos palcos à limpeza de espaços e segurança. São mais de 9 mil pessoas que trabalham diretamente no local do evento e são contratadas mais de 170 empresas prestadoras de serviço. Vocês não têm noção da treta, meu? Ó, a Tickets for Fun, responsável pela organização do Lollapalooza, tem como prioridade que todas as pessoas envolvidas no evento tenham as devidas condições de trabalho garantidas e, portanto, exige que todas as empresas prestadoras de serviço façam o mesmo. A gente faz a nossa parte, Brasil. Nesta semana, durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho no autódromo de Interlagos, foram identificados cinco profissionais da Yellow Stripe, empresa terceirizada, responsável pela operação dos bares do Lollapalooza, que na visão dos auditores, meteram o supostamente, velho. Os caras mandaram o supostamente, truta. Se enquadrariam em trabalho análogo à escravidão. Os mesmos trabalharam durante cinco dias dentro do autódromo de Interlagos. E, segundo a... De novo, de novo, o supostamente, segundo apurado pelos auditores, dormiram no local de trabalho. Algo que é terminantemente proibido pela Tickets for Fun. Não pode dormir, entendeu? O problema é dormir. O problema é dormir. Podia fazer tudo. Doze horas de carga horária? Não. De boa. Doze horas é nada. Tomar banho, todo mundo no mesmo banheiro, no mesmo lugar. Ah, simples. Super simples. Tá ligado? Terminantemente proibido. Pergunta, o que significa terminantemente proibido? Por que não foi proibido? Terminantemente é o quê? Meu pau de óculos de novo, tá ligado? Terminantemente significa o quê, mano? Aonde você traçou essa linha, tio? Exato. Tá logo abaixo de proibido morder o colega e proibido puxar o cabelo. É isso. Exatamente, Guerra. Meio que tem que usar o supostamente enquanto não... Mas aqui não é jornalismo. Isso aqui é a nota da Tickets for Fun. Tá ligado? É a empresa que tem o interesse direto em limpar o próprio nome, assim. Tá ligado? 300 mil vezes 1.500 e 3... Pois é, 459 milhões. Não! Essa nota é da Tickets for Fun. Diante dessa constatação, a Tickets for Fun encerrou imediatamente a relação jurídica estabelecida com a Yellowstripe e se certificou que todos os direitos dos cinco trabalhadores envolvidos fossem garantidos de acordo com as diretrizes dos auditores do Ministério do Trabalho. A Tickets for Fun considera-se um fato isolado Eu bati sem querer, mas agora fica. Tá escrito em cima texto meramente ilustrativo. É isso. É isso. Fato isolado. O repudia veementemente seguirá como uma postura forte diante de qualquer descumprimento de regras pelas empresas terceirizadas. Gente. E aí? É um combo de fatos isolados, né? Impressionante, velho. Muito impressionante. Com quantos fatos isolados se faz um fato contínuo? Pois é, então. Ele é isolado. Só acontece uma vez no ano. Mas o ponto é esse. O ponto é pra esse evento em específico do Lollapalooza. Se vocês puderem, não vão. Se vocês vão no evento, fiquem de olho. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que fazer. Infelizmente, pra quem gosta de banda estrangeira, é o evento, né? Eu não sei exatamente quem tá vindo pro Lollapalooza esse ano. Mas pra quem tiver já comprado ingresso, lógico, não tem jeito. O evento começou hoje, não é? É isso, não é? E não sei exatamente o que vai rolar. Não me interessa o Lollapalooza. Não me interessa muito o festival em si. Mas assim, gente. É mais do que um gerador de lero-lero. Aqui a gente tem, tanto por parte da Folha, quanto por parte da empresa, Tickets for Fun, e dessa Yellow Stripe aí, que a gente não sabe exatamente o relato dela, né? Mas o que a gente tem é exatamente o que sempre acontece em eventos com as pessoas que trabalham nos eventos. Sempre assim. As pessoas que trabalham diretamente no bagulho ali são as que mais sofrem sempre e muito por conta de você ganha bem. Muito por conta de você vai trabalhar duas semanas e vai ganhar R$1.500. Onde você vai achar esse emprego em outro lugar? Em cima da ideia do tem um monte de gente desesperada procurando alguma coisa pra ter uma renda. Que seja uma renda extra, porque não dá pra ser renda extra, né? Mas enfim. Pessoas desempregadas e tudo mais. Ou seja, tem de onde o mercado predar. O instinto predatório do mercado ali, ó. Sentiu o cheiro de desemprego no ar, de pessoas ociosas, assim, e falou Hum, posso me aproveitar dessa porra. É assim que ele faz pra se aproveitar. Da nossa classe. Que trabalha com música, trabalha com evento. joga trabalho em escala pras pessoas. Pra que as pessoas tenham a sensação de que a paga é alta. Pela paga se faz qualquer coisa. Se o valor final é um valor de R$1.500, se o salário nominal dessa pessoa for um salário de menos de R$1.000, se ela trabalha num emprego bico onde ela tira R$800 por mês, ela vai fazer o trampo de R$1.500 por duas semanas. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Não há outra opção. Perdão. Porque o capitalismo não deixa essa pessoa com opção. Ela tem o nome sujo, ela tem boca pra alimentar, ela, enfim, ela tem as obrigações dela. Às vezes, uma renda extra de um pau e meio no mês, meu, é o que te permite ter uma graninha pra juntar com uma entrada pra você comprar uma moto, você comprar um carro, que seja até, sei lá, um terreno num puta do interior, o mais barato do mundo, mas, pô, você juntou ali e tal, e aquilo te ajuda a completar. Especialmente pra pessoas que estão em uma situação de desespero. Desespero, gente, é foda. Desespero é o que faz isso ser aceito por parte do trabalhador. Não há opção, não há saída, não há emprego, não existe pleno emprego. Essas pessoas são pessoas que estão desempregadas, contavam com esse valor. Se todas essas pessoas que foram trabalhar lá tivessem um trabalho registrado onde todas as leis trabalhistas fossem respeitadas e essas pessoas tivessem estabilidade no emprego, elas podiam estar ganhando R$1.500 no mês. Essa estabilidade, o 13º, as férias, um convênio, cesta básica, tudo isso faz as pessoas mudarem de ideia ao topar um trabalho como esse. Um trabalho de escravização. Então, esse é o ponto. A gente vive num país extremamente desigual onde tem muita gente que não consegue ter uma renda que bate R$1.000 no mês tem muita gente que mora em lugares precários ali, em situações precárias e assim, R$1.500 desculpa falar, mas R$1.500 faz a diferença pra muita gente. Faz a diferença pra mim, faz a diferença pra vocês, faz a diferença pra todos nós aqui. Talvez tem alguém aí, algumas pessoas no chat que talvez isso não faça diferença. Mas porra, pra mim, eu no momento tô trabalhando na internet e tal, mas como desempregado, nossa senhora, velho, isso me ajuda pra caralho, tá ligado? Um pau e meio. é em cima disso, é por conta desse argumento que as pessoas continuam aceitando. tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti